Fala aí pessoal, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui, passando para avisar sobre o concurso na Prefeitura de Ubatuba e dois concursos lá em Vinhedo, São Paulo. Então, sentando o like aí, vamos falar aí sobre esses três editais, Vinhedo e Ubatuba, beleza? Olha só, em Ubatuba, temos aí 270 vales, salários aí chegando na casa dos 18 mil. Então, atenção aí quanto ao prazo para você se inscrever no site, no site do Avança São Paulo. Então, são diversos cargos, agente administrativo, agente comunitário, diversos cargos aqui qualificados, arquiteto, analista de sistema, loteí. Tem aqui diversos cargos, pessoal, enfermeiro, sempre falo aqui que todo domingo tem prova para enfermeiro. Então, acessa o site para maiores informações, tá gente? Para você não perder prazo, prazo de... para você se inscrever, tá bom? Então, cargos aí que você pode atender os requisitos e pode estar participando do concurso. Eu dou destaque aqui, ó, tô vendo aqui, ó, cargo para bombeiro, guarda civil municipal, tópico, hein, pessoal? Interessante. Você que curte aí a área de segurança pública, beleza? Tem um concurso lá na Prefeitura de Vinhedo. De Vinhedo. O que que acontece? Você que se inscreveu, agora é estudar, dá tempo de você estudar para essa prova. Prova ali... É... Finalzinho ali do ano, né, ali para... Tô vendo que é... Novembro aqui, né, segundo o cronograma. Dá tempo de estudar, tá bom, pessoal? Para essa prova, só dar o gás. No caso aqui também para Vinhedo é... Guarda Civil Municipal, homens e mulheres. E também tem um outro concurso em Vinhedo, que é o... Concurso Sanebave. Então, Autarquia Municipal de Saneamento Básico de Vinhedo, São Paulo. Sanebave. Órgão vai selecionar pessoal para preencher seis vagas. Você precisa de uma vaga só, pessoal. Eu fiz concurso que para o meu cargo só tinha uma vaga. Não fiquei nessa de, ah, só tem uma vaga lá até geral. E agora fui lá, deu meu melhor, fiquei em primeiro e assumi. Então, participe. Você que está precisando aí de oportunidade. Os cargos aí, ó. Gente de serviços gerais, assistente administrativo, técnico de estação e tratamento de água. Técnico de segurança do trabalho. Olha, se você atende os requisitos, os salários são aí interessantes. 1.864,95 centavos a 4.681,97 centavos. Órgão, acrescendo de um bom, vale a alimentação. De 1.050 reais, 1.050 reais. Vale a alimentação e tem um auxílio de transporte também aí de 400 reais. Se você se interessar, atenção quanto ao período das inscrições, acessa lá o site da banca Avança SP. Para maiores informações. A prova objetiva vai ser composta por 40 questões sobre língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, soluções informais e conhecimentos específicos. Aí você tem que acessar, né, o site para ver o cargo direitinho, para você verificar sobre essa questão aí do conteúdo programático. Porque pode ter variações, tá bom, gente? E é isso que eu tenho para dizer. Deixe o like nos comentários, melhores materiais para vocês estudarem aqui na descrição desse vídeo e nos comentários. Eu fico por aqui, vou nessa, eu fui!